A região aqui da Serra, ela tem uma grande quantidade de empresas familiares. E o que a gente vê muitas vezes nas empresas familiares? A gente vê as pessoas que são conectadas ali com o núcleo familiar ocupando determinados postos, determinados espaços, determinados cargos e que também não tem muitas vezes aquela qualificação que precisam. Então, mesmo dentro das empresas familiares, eu preciso, no mínimo, qualificar aquele que é o meu filho, que é o meu irmão, que é o meu marido, que é a minha mulher, para poder fazer as coisas acontecerem. Não é porque é uma empresa familiar que pode as coisas ser feitas de qualquer jeito, informal, não é verdade? Com mais de 10 anos de experiência em consultoria e gestão organizacional, eu já trabalhei com alguns projetos de governança, o que são esses projetos? Um dos pontos que a gente trata é a sucessão familiar e é um tema sempre muito delicado, né, Rogério? Requer acreditar, requer capacitação e requer principalmente uma coisa que eu acredito muito que é guerra, sabe? É colocar a prova, né? Eu não posso simplesmente pegar um parente e colocar um cargo ali sem o preparo antes e o que é uma coisa muito comum, o que é uma prática muito comum que a gente vê em grandes corporações. Uma regra de governança é o sucessor precisa de experiência no mercado. Antes de entrar na empresa, ele precisa a ascensão no mercado em uma empresa que não tem o sobrenome dele. Pra quê? Porque ele aprendeu no mercado. A gente vive hoje no Brasil, a gente viveu ali atrás do boom da graduação e as empresas sentiram cadê a prática? Cadê o conhecimento aplicado nesse profissional que saiu recentemente da graduação? Então o técnico que em outros países como a Alemanha já é muito forte, começa agora a ganhar força no Brasil. Por que o técnico ganha força no Brasil? Porque em pouco tempo eu tenho educação rápida e com muita mão na massa. Eu acredito na educação que coloca a mão na massa, que vai pro posto de trabalho, que aprende fazendo. Se a gente fala de sucessão familiar, antes de tu ser um diretor aqui dentro da empresa, tu precisa aprender no mercado o que é ser um gestor, o que é ser um líder, o que é começar de baixo e ascender. Porque aí sim eu tô falando de uma preparação pra exercer esse cargo, esse papel tão fundamental que é o da liderança. Até pra poder ter propriedade pra falar, porque aquele subordinado, aquela pessoa que vai estar conectado com a liderança dentro da organização, ele vai respeitar muito mais alguém que já passou por alguma situação semelhante e que não apenas leu a respeito ou estudou a respeito, mas que viveu aquilo. Com certeza Rogério, é viver, ter experiência, ter o know-how, é saber como fazer. É com isso que a gente se preocupa, é com isso que a nossa marca está comprometida. A gente como instituição de ensino, a gente preza muito por laboratório, por aula prática, por campo de estágio. A gente tem parceria aqui com os principais hospitais da região, das principais indústrias de regiões, pra o ensino prático. Porque é isso que vai fazer com que um profissional seja de fato um profissional.